Música Todos os militares, sejam eles da Marinha, Exército ou da Aeronáutica, precisam estar com condicionamento físico em dia para enfrentarem todas as missões que possam surgir. No Exército Brasileiro, por exemplo, o incentivo à prática de atividades físicas começa desde a escola preparatória. Todos os dias, os alunos passam pelo TFM, o treinamento físico-militar. Mas os esportes também têm vez aqui na ESPSEX. No primeiro semestre do ano, acontece a Olimesco, uma olimpíada interna da escola preparatória em que os alunos mostram suas habilidades em diversas modalidades, como esgrima, tiro e atletismo. O aluno data em fala do companheirismo e do lazer que a prática da esgrima proporciona. A esgrima nos auxilia tanto no divertimento, que sai da rotina que está um pouco pesada, a gente vem para cá e consegue se divertir, ainda mais que consegue dar confiança para a gente nas atividades de fora. E o respeito também, porque a esgrima é um esporte onde tem muito respeito. Apesar de um adversário ir contra o outro, fora da esgrima somos todos amigos. Já o competidor de tiro, Pedro Capelo, comenta sobre a importância da preparação física e do treinamento para portar uma arma de fogo. A atividade aqui é bem puxada, mas eu acho interessante isso, porque é saúde, então acaba que é necessário. Para o tiro você tem que ter bastante calma, você tem que ter um controle muito intenso das emoções, porque não é só chegar e atirar. Você tem que ter toda uma análise ali da situação, você tem que manter sua calma, sua respiração, batimentos, então você precisa dessa calma, dessa disciplina. A aluna Larissa de Paula é competidora de atletismo. Para ela, os resultados melhoram a cada treino. E com a ajuda dos instrutores e dos demais alunos, fica ainda mais fácil. Tenho, na verdade, melhorado muito. Eu começava, em pouco tempo eu já ficava cansada, com muita dor, aí eu parava, porque correndo sozinha eu não tenho motivação. Aqui é todo mundo junto, então a gente vai crescendo e o corpo vai se acostumando. Aí eu fui diminuindo meu tempo, eu fui cansando menos, aprendendo a correr, na verdade. E aí, quando eu peguei a equipe de atletismo, eu já estava melhor do que eu imaginava.